Não diga que eu não te avisei Falei tantas vezes Também quantas vezes fiquei Falando as paredes Você nunca quis dar ouvido Ao que eu te falava Achando que eu nunca teria motivos Que ela te amava Hoje eu te encontro nesse bar De olhos desbotados sem dormir Sem alguém com quem desabafar Sem ninguém parar de ouvir Chore no meu ombro, meu amigo Saiba que eu já estive assim O que hoje ela faz contigo Um dia ela fez pra mim Tudo que te acontece agora Comigo já aconteceu Hoje é você quem chora Ontem quem chorou fui eu Agora vamos ouvir a voz maravilhosa Do meu amigo, meu irmão, meu camarada Vicente Nery É com você, meu irmão Não diga que eu não te avisei Falei tantas vezes Também quantas vezes Fiquei Falando as paredes Você nunca quis dar ouvido Ao que eu te falava Achando que eu nunca teria motivos Que ela não te amava Hoje eu te encontro nesse bar De olhos desbotados sem dormir Sem alguém com quem desabafar Sem ninguém parar de ouvir Chore no meu ombro, meu amigo Saiba que eu já estive assim Hoje ela faz contigo O que um dia fez pra mim Tudo que te acontece agora Comigo já aconteceu Hoje é você quem chora Ontem quem chorou fui eu Chore no meu ombro, meu amigo Chore no meu ombro, meu amigo Saiba que eu já estive assim O que hoje ela faz contigo Um dia ela fez pra mim Tudo que te acontece agora Comigo já aconteceu Hoje é você quem chora Ontem quem chorou fui eu Hoje é você quem chora Ontem quem chorou fui eu Hoje é você quem chora Ontem quem chorou fui eu Lairto, obrigado, mano Tamo junto e misturado Oi, nega